Gente, aqui mostrando pra vocês a parte 2 Eu prometi pra vocês que ia mostrar o meu banheiro Então vamos lá pra mostrar Ó gente, o banheiro é assim, é muito bom pra lavar Aqui tem o chuveiro e aqui tem o outro, né? Se a gente não quiser lavar, né? Aí aqui tem isso daqui que eu vou mostrar pra vocês Ó, tem esse perfume que a minha primeira deu Tem esse, tem essa acetona Tem esse perfume aqui de bebê E tem esse desodorante Aqui tem um paint, aqui tem uma pasta E aqui tem uma escova e aqui tem escova da minha mãe Aqui tem essas coisas, algumas coisas Aqui só uma maquiagem E aqui é o banheiro Gente, eu achava que dava tempo pra mostrar o meu quarto da bagunça Mas não vai dar O de comida é pra parte 2 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.